Música com o Alexandre Olá amigos, estão bons? Bem-vindos a mais uma aula. Vamos começar por cumprimentar as notas musicais com os gestos de cada uma delas. Começa no Dó. Vocês repetem. Eu faço e vocês repetem. É fácil. Dó, ré, dó. Ré, mi, ré. Mi, fá, mi. Fá, sol, fá. Sol, lá, sol. Lá, si, lá. Si, dó, si. Dó, ré, dó. Dó, ré, dó. Dó, ré, mi, ré. Mi, fá, mi. Fá, sol, fá. Sol, lá, sol. Lá, si, lá. Si, dó, si. Dó, ré, dó. Dó, ré, dó. Dó, ré, mi, ré. Mi, fá, mi. Fá, sol, fá. Sol, lá, sol. Lá, si, lá. Si, dó, si. Dó, ré, dó. Boa. Agora, a descer. A começar deste dó. Atenção. Um, dois, três. Dó, si, dó, si, lá, si. Lá, sol, lá. Sol, fá, sol. Fá, mi, fá. Mi, ré, mi. Ré, dó, ré. Dó, si, dó. Malta. Agora, vamos cantar uma música. Uma música que é a do pato inteligente. Temos de fazer a coreografia. E temos uma segunda parte que temos que imitar instrumentos. Faz de conta que estamos a tocar esses instrumentos. Ok? Mas vamos por partes. A primeira parte é muito fácil. É assim. Um, dois, três. Tenho um pato muito inteligente que faz tudo como toda a gente. Agora, toca trompete. Tenho um pato muito inteligente que faz tudo como toda a gente. Toca a guitarra. Elétrica De início Tenho um pato Muito inteligente Que faz tudo Como toda a gente Tenho um pato Muito inteligente Que faz tudo Como toda a gente E agora toca Trombone Trombone de várias Agora toca contra mais Tenho um pato Muito inteligente Que faz tudo Como toda a gente Tenho um pato Muito inteligente Que faz tudo Como toda a gente Outro caflauto É transversal E agora Merimbo a boca De início Tenho um pato Muito inteligente Que faz tudo Como toda a gente Tenho um pato Muito inteligente Que faz tudo Como toda a gente Piano Piano Bateria! Último! Tenho um tanto muito inteligente Que faz tudo como toda a gente Tenho um tanto muito inteligente Que faz tudo como toda a gente Reco! 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 Agora penso em vocês Outros instrumentos, está bem? Está na hora! Estão preparados? Então vamos lá recordar O nome de cada figura rítmica Este daqui que tem quatro bolinhas todas juntas Chama-se Gelatina Este que está logo a seguir Sozinho é um pão Este é o chio A sopa Outra vez o chiu Não se bate palmas Este é o chá Está quinto Sopa e pão Sopa e pão Vou fazer uma vez A bater assim com este pauzinho Um, dois, três e Gelatina Gelatina Pão Sopa Sopa Chá Sopa Pão Muito fácil! Última vez Gelatina Pão Chiu 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 Agora podem fazer este ritmo com o instrumento que vocês tiverem aí por casa Eu vou tocar uma vez com o triângulo Ora vá lá toda a gente com o seu instrumento Gelatina, pão Sopa Sopa, pão Gelatina, pão Sopa Sopa, pão Ora vá, está na hora de ouvirmos sons sem ser sobre instrumentos e música Vamos ouvir sons da natureza e de coisas No fundo isto é um grande jogo para descobrir de onde é que vem o som que nós vamos ouvir Este é fácil, não é? Não, não é o galo Galinha Só pode ser Ovilha Ovilha Tato Muito fácil É o cavalo É o lobo Este é muito fácil A uivara Parece um gato Mas não é É uma ave Que se chama pavão Tem estas penas todas É foca É um caminhão Ok Martelo Para pregar pregos É o relógio que faz tic tac Tic tac Parece que temos aqui Relâmpagos Ou trovoada E aí pá E logo a seguir a trevoada Não é que veio Uma grande chuvada É a chuva Amigos Chegou a hora De vos apresentar Este instrumento muito giro Que é parecido Com o cavaquinho Porque também O cavaquinho Também tem Dois olhinhos e uma boca Alguns Outros não têm Mas o meu tem E este instrumento Também tem Só que chama-se Viola bragueza E é muito maior O cavaquinho é primo Da viola bragueza E querem ver o som Da viola bragueza É muito bonito Olhem aqui E agora Chegou a hora De eu cantar Uma música Que fala Dos pintainhos Que nascem do ovo Não é? E quanto tempo É que estão no ovo? Estejam com atenção Esta música Chama-se Pintainho Pi Era um ovo E tudo era igual E a galinha Jogou com o botão Passaram o trecho Mas imagina o fim Nasceu 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 ali O pintainho Ló, 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 ló Pi, pi Não pintainho Amarulhinho Pi, pi Bola de penas Tão fofinho Pi, pi Não pintainho Redondinho Pi, pi, pi Pintainho Pi, pi Pintainho Pi, pi Meu pintainho Amarulhinho Pi, pi Bola de penas Estão fofinho Pi, pi Meu pintainho Redondinho Pi, pi, pi Pintainho Pi Passaram mais dias Tudo igual Depois flipou Um amarelo especial Pois sem pé Tinha um dia especial Piou, piou, piou Ali o pintainho Alom tymma Pi, pi Um amarelo especial Pi, pi Pintainho Antiño Redondinho Pi, pi, pi Pintainho Pi 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 Pintainho Amarulhinho Pi, pi Pintainho Desculpa ь Pessoal, como estivemos há pouco a ver os sons de vários animais e de coisas, eu agora vou cantar uma cantiga sobre uma vaca. Uma vaca que se chama Ernestina maçaroca. Estejam com atenção porque esta vaca é especial. Estava um belo dia para se passear e a vaca Ernestina no campo a pastar. Chegou-se um senhor que lhe disse assim, Oh vaca Ernestina, queres filmar para mim? Ernestina maçaroca, estrela de cinema, Tornou-se vaidosa, é mesmo uma pena. Tornou-se vaidosa, é mesmo uma pena. Filmes para o cinema, para a televisão, A vaca Ernestina fez um figurão. E já se dás, de senhora dona, A vaca Ernestina está uma tua herona. Ernestina maçaroca, estrela de cinema, Tornou-se vaidosa, é mesmo uma pena. Tornou-se vaidosa, é mesmo uma pena. Cheia de pó de arroz, a cara tão pintada, É mesmo uma bolacha toda enfarinhada. Usou umas pestanas, grandes que eu sei lá, Que parecem os pelos de um piaçã. Ernestina maçaroca, estrela de cinema, Tornou-se vaidosa, é mesmo uma pena. Tornou-se vaidosa, é mesmo uma pena. Ou as unhas tão grandes, de cada vez que as pinta, São logo precisas, três latas de tinta. E para lavar os dentes, são de um tamanhão. É preciso uma escova, desfragar o chão. Ernestina maçaroca, estrela de cinema, Tornou-se vaidosa, é mesmo uma pena. Tornou-se vaidosa, é mesmo uma pena. Mas que grande estrela, a vaca arvestina, Que a terra ao pé dela é mesmo pequenina. Anda tão inchada, e tão importante, Que quase já nem cabe, não é crã gigante. Ernestina maçaroca, estrela de cinema, Tornou-se vaidosa, é mesmo uma pena. Tornou-se vaidosa, é mesmo uma pena. Música com o Alexandre. Música com o Alexandre. Amém.